Sete guerreiros que usavam as lendárias armaduras reuniram-se com Hilda, que é a representante na terra de Odin, Senhor de Azar, no norte da Europa. Eles o juraram destruir o santuário. Mais uma batalha estava começando. Xeriu, 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 Xeriu. Lutaremos apenas você e eu. Será um prazer, essa luta será um prazer. Golpe, golpe, golpe do lobo imortal. Colena do dragão. Golpe do lobo imortal. Colena do dragão. Golpe do lobo imortal. Você, 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 você é muito persistente, já que quer sofrer mais. Renda-se de uma vez. Esta luta, esta luta, esta luta, esta luta já durou bastante. E agora farei com que te sinta melhor, mandando-o para o inferno. Colena do dragão. Golpe do lobo imortal. Colena do dragão. Golpe do lobo imortal. O seu, o seu, o seu, o seu tempo se esgotou Foi, foi muito fácil Os cavaleiros de Atena não me inspiram nenhum Golpe do Lobo Imortal Colemado Dragão Golpe do Lobo Imortal Colemado Dragão Golpe do Lobo Imortal O seu, o, o seu, o seu tempo se esgotou Agora acabarei com você O que? Mas que energia é essa? Renda-se de uma vez, renda-se de uma vez Você é muito persistente Golpe do Lobo Imortal Golpe do Lobo Imortal Golpe do Lobo Imortal